Condado. Condado. Exatamente. Ótimo. E o que você faz em Bauru? Eu sou gerente de recursos humanos em uma indústria química do setor calçadista. Uma fábrica de... Setor calçadista. Uma fábrica de couro sintético. Muito bem. Não, o curtume é outra coisa, gente. O curtume é couro animal. O couro sintético, ele imita o couro e é amplamente utilizado. Ecológico. Ecológico, isso mesmo. Do bem. Como chama aquela fábrica de óleo que tem lá em lençóis que cheira mal pra caramba? Ainda cheira? Posso falar o nome? Posso falar o nome? Pode. Luarte. 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 Ainda tem. Faz óleo de bufa. Ela recicla o óleo... Recicla o óleo. Ah, porra, é uma fedentina, não é? Não tem essa parada lá? Cheira um pouco, sim. Depende do lado do vento, né? Exatamente. Do lado que o vento está. O lado que o vento está, tem um cheiro de... Merlin. E o que é bom em Bauru? A Bauru é uma cidade universitária. As meninas lá da... Da Unesp. Da Unesp. Da Unesp. Mas tem oito universidades em Bauru. Você gosta mais de Bauru do que de lençóis? É, praticamente. Praticamente. Muito. Praticamente. Eu visito, né? Só é semanalmente, mas Bauru é o ambiente... Eles estão rindo do seu sotaque. Que é isso. Ele tá rindo, o carioca que é rindo. O Zé do Cachorro que fala praticamente. Ele tá rindo, ele tá rindo. Deixa a turma rir. Tem porta... Eu não falo porta, portão e porteira. Eu morei... Não, você fala, não importa. Um pouco, um pouco. Parecido com a Sabrina, né? Não, a Sabrina é mais exagerada. É, um pouco. Ela exagerada. Você tem uma voz de corno conformado. Assim, assim, assim... Minha mulher trai, mas tudo bem. Ninguém te chamou na conversa. Ai, ai, ai. A conversa aqui é de São Manalense pra lençóis. Eu também sou pé vermelho. Eu também sou da rosa. Não é, sei lá disso. Sei lá disso. É uma coisa. Eu sei plantar couve. Eu gosto muito do interior. O interior tem cidades muito bacanas e a gente tem uma grande audiência lá. Olha, alô, interior. Eu adoro o interior. Olha que voz. Hoje tá parecendo o capeta, irmão. Hoje tá... Parece o capeta. Tá forte. Será que é o capeta que está... Silêncio, silêncio. Será que é o capeta que me possuiu? Olha que voz. Será que o capeta me possuiu? Alô. O seu nome? Cristiano Borim, meu nome. Eu sei. Ah, eu não te apresentei. E você é gerente de recursos humanos. Gerente de recursos humanos. Você manda as pessoas embora. Eu contrato mais do que mando embora. Preferencialmente contrato. É triste mandar embora alguém, né? Um pouco triste. Como que é o... Você acostuma. É. Como que é o capeta mandando embora? Capeta quando manda embora. Faz aí. Ó a voz. Ó a voz. Não, faz aí. Não, eu não vou fazer capeta. Você tem que estar emitido. Eu não vou fazer capeta que eu só quero trazer... Boas as boas. Boas as boas. Bons fluidos. É isso aí. Glória a Deus. É isso aí, bichão. Seja bem-vindo. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Este é o famoso de 16 toneladas. Cadê o couve? Couve? 23. Vamos lá. Um sorriso é a curva mais bonita no corpo de qualquer pessoa. É isso aí, bichão. 23. Quem você convidou? Escola do Nicolás. Muito bem. Hoje nós vamos trazer aqui o Lucas Laranjeira. Você conhece? Conhece. O Lucas Laranjeira é humorista, é o imitador de Vigilas Cruzes. Ele participou do melhor imitatura do Brasil. E ele faz a imitação do Zina. Eu mostrei para o Carioca isso aí. Você mostrou? É muito bom. Você que mostrou para o Carioca? Você que trouxe. Foi eu que trouxe. Eu que trouxe. Então, ele vai conversar aqui com a gente. Vamos ver se o cara é bom. O Lucas Laranjeira. Laranjeira, cara. Piadinhas, Labaité? Hoje eu não tenho, não. Sério? Porque eu estou em uma fase de buscar as novas coisas da minha vida, entendeu? O que você quer? Eu não estou na fase de piada. Sério? É, eu estou na fase de humor físico. Humor físico? Como que é o humor físico, irmão? Mas você tem... Ah, chegou o corpo. É, 23. Mas você tem... O público de Curitiba tem a garantia que você vai estar lá. Vai. No próximo sábado. Agora. Dia 21. Agora. Sábado agora. Dia 21. Curitiba vai tremer, hein? Não. Curitiba vai ter duas sessões. Minhas Sinceras Desculpas. Comigo. Com César Polvilho. Isso. Segunda sessão já está? Já está quase lotadinha. Lotadinha. Já está. Então, todo mundo está com... Lá você vai... Lá eu não conto também. Não conta piada? Estou numa fase diferente de humor diferente. Vai ser então um novo espetáculo. É. É uma coisa... Não, não. O espetáculo é o mesmo. Sim, só que você muda. Só que eu não conto uma piada, entendeu? Então, mas você muda o espetáculo. Por que eu sou... Eu estou tentando ser diferente. Entendi. Entendi. Entendeu? A gente tem fase de humor. Eu estou num humor mais diferente agora. Indo para outros horizontes. Indo ver coisas novas na minha vida. Entendi. Fazer humor com sombras. Entendi. Com sombras? É. Bichinhos. Teatro chinês. Isso. Chinas. Teatro. Tons de voz. Céduos. Entendeu? Aí hoje não tem uma piada aqui. Não tem piada. Não. Eu tenho. Muito bem. Sabia que eu podia contar com você. Eu prefiro que você cante Friday. Pode ser. Ah, mas eu já comece. Hã? Não. É chato, velho. Eu não vou prosseguir. Devido ao meu regime. O cara pegou um puto teatrã. Eu falei, melhor. Eu estava ouvindo. O cara mora lá no inferno. Eu estava ouvindo. Chega a ouvir Friday, meu. Não, não. Eu estava ouvindo um Baby Mine no carro. Não, não. Eu vou... Ah, vamos para o que é legal. Vamos lá. Vamos lá. O que é desafio. Vai meter essa, meu ouvido vai estragar. Agora. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vai dar o marioca. Vai dar o marioca. Vai dar o cereal. Como é que é? Devido ao meu regime. Devido ao meu regime, eu só como cereais. Sete da manhã. Nem Lennon e McCartney. Não, não. Seria, sabe? Devido ao meu regime. Não, nem Tom, nem Jomim. Sete da manhã, estou com sono. Mas preciso levantar, me arrumar, me embelezar. Devido ao meu regime, só como cereal. Deus me livre em engordar. Tic-tac, o tempo está passando. Não posso me atrasar. Stop. Já me atrasei. É sempre assim. Já liguei para o Flank. Já liguei para a Pet. Hoje na noite. Agora. Os três. Hoje é quinta-feira. Todo mundo. Aliás, eu vou falar uma coisa para você, garoto Xuxa. Fala aí, Emílio. Eu só conheço outra pessoa no mundo que colocou cereal numa música. Quem? John Lennon. Em I Am The Walls. É um clássico. Do Sgt. Peppers. É verdade. É uma música clássica, um dos maiores sucessos dos Beatles. Uma das maiores criações de John Lennon. Qual é o nome da música? I Am The Walls. Vou escutar. Eu vou falar para você. Você está comparando o garoto Xuxa com o John Lennon. Eu posso dizer que você chegou ao lado de John Lennon com essa criação, pois ele foi a única... Você está brincando, você está comparando o cara com o John Lennon. Eu vou falar Esquistossomose, é uma alegria. O John Lennon falou. O John Lennon falou. O John Lennon falou. Eu tenho cereal. Nunca ninguém colocou Esquistossomose numa música que eu coloco também. Não, não, não. Esquistossomose, é uma alegria. Não, não. O John Lennon colocou com Corn Flakes. Eu adoro. Corn Flakes. Corn Flakes. Se você for lá, os ouvintes... Corn Flakes. Você, a partir de agora, será para sempre o nosso John Lennon. Obrigado. É a segunda voz. A Amanda parece o Michael Jackson, assim, ó. Senta aí, Gugu. Muito bem, queridos. Com esta bela canção de Earth, Wind & Fire, nós vamos agora apresentar o próximo convidado Nesta programação, aqui está ele, diretamente de Mogi das Cruzes. Isso é isso, hein? Olha só que beleza. Ele participou do melhor imitador no Brasil, onde se destacou fazendo a imitação do nosso velho e bom corintiano, Zina. Aqui está ele. Senhoras e senhores, para o aplauso de vocês. Está todo mundo, um no Ipere, outro ali, o outro lá. Estão prestando muita atenção. Estão prestando muita atenção, amigo. Estão não. Estão aqui, Lucas Langer. Eu pegava fácil. Eu queria saber o seguinte, Carioca. Pois não, amiga. Eu vou fazer uma pergunta agora, antes de conversar com o Lucas. O que você tanto faz no Ipad? O que você faz, você só fica no Ipad. É desinteressante ficar aqui? Imagina, de forma alguma. Eu estou aqui... Não, não, porque eu sou multifuncional. Ah, entendi. Entendi. Ele é valida, fazendo a conversa hoje. Ele também não fica aí no computador, o Bola está me assicando. O Lucas, o Bola está no Twitter. Está no Twitter. Está no Twitter. Não está comprando ingresso para assistir o filme. Ah, tá bom. Ele está vendendo um Blu-ray. A pequena sereia, compadre. Deixa eu só falar sério agora. O Lucas Laranjeira, ele é... Você faz o quê? Você faz stand-up? Qual é a sua praia? Eu não faço nada. Você não faz absenção? Nada. Você faz o quê? Só imitação? É. Trabalhar? Nada. Eu estou desempregado, né? E quem que eu presto a roupa? Essa camisa chateleza boa, por exemplo. Ah, fui eu mesmo. Você matou, não. Mas como é que você está conhecido, filho? Você apareceu da onde? Você não faz nada, ninguém ia te conhecer, concorda? Pois é. Sei lá, o pessoal está acessando o vídeo lá na internet. Você postou coisa na internet. Exata. É porque, na verdade, eu nunca pensei em me inscrever lá. A gente estava assistindo e eu sempre imitava, assim, na balada. Na balada. Na balada. As cachaças na cabeça. Uma turma. Você imitava para os seus amigos? Sim. E aí você acabou participando do programa do... Da... Da Anaricma. Da Anaricma. É. E você fez suas... Mas você não é humorista? Não. A princípio... Sério mesmo? Você não é humorista? Faz o quê? Então, eu tinha um autocenter, que eu trabalhava com meu pai. Autocenter? Sim. Bacana. Então, aí a gente vendeu, por isso que eu estou desempregado. Na shit. Autocenter é o quê? Que arruma carro. Ah, troca pneu, peças. Amortecedor. Falinhamento, balanceamento. Como é que chama lá? Era Cadu Pneus, né? Cadu Pneus. Não tem mais? Já era. Já era. E agora? O que você está fazendo? Então, agora eu estou jogando videogame bastante. Bom. Ai, que menino desocupado. Melhorou. Só por enquanto. Estou vindo no pânico. Olha que legal. Entendi. Entendi. Então, quer dizer... O Lucas... Mas como é que você foi parar no programa da Anaricma? Então, aí a gente estava assistindo lá, eu e minha namorada. Daí ela falou assim, ah, vou te inscrever aí. Aí eu falei assim, ah, pode inscrever, não vou chamar nunca mesmo, né? Que pessimista. Daí no outro dia o cara me ligou já, eu falei, ferrou. É, você vê que não tem ninguém para ir, né, Lucas? Pois é. Falei, pô, estão precisando mesmo, né? Aí teve umas três eliminatórias lá. Isso fora do programa, né? Aí depois me chamaram lá na última etapa, na repescagem lá. Tava buraco. É, aí foi eu e mais um outro novo e uns caras que já tinham saído. Entendi. Então, você... Forra... Você caiu de gaiado. Você foi reserva do reserva, amigo. Você foi um dos últimos a... Sim, sim. Você era bem prestigioso. A entrar. É. Você foi um dos últimos. Primeiro fica lá os famosões lá, os... É, os... O pessoal de nome, né? Isso. Já tem o nome. E aí, pô, pô, pega aquele cara de mojinha. É, os caras lá, pega o Zina lá, né? É, mas você só faz o Zina ou não? Não, faço várias, hein? Sério? O Zina, mas eu nem lembro a voz do Zina. O Zina é sensacional. O Zina é um... Tava com saudade de você. Ah, é mesmo. Ah, manda rio, velho. Ele é nervoso, né? O Zina é muito nervoso. Explosivo, né? Fala uma coisa. O que você faz assim de imitação? Conta a sua vida. Conta, 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 conta. A gente não tá entendendo direito, Luca. É que começou isso na sua vida. Nós não estamos entendendo direito. Ele tá bem com uma vontade. Não, por exemplo, eu posso dar exemplos pra vocês. Sim. O imitador é um observador. Sim. É um cara que observa. Sim. Principalmente as vozes. Por exemplo, Carioca. O Carioca contou pra mim... Exímio. Exímio. O Carioca é um cara que capricha muito. É verdade. Pode parecer que não, ele tem esse jeitão meio desligado. É, no iPad. É, no iPad. Ele fica no iPad. Mas ele tava falando pra mim que quando ele me... Quando é a primeira vez que ele viu o Gil Gomes... Eu fiquei muito peo na vida. Eu fico muito bravo. Por quê? A primeira vez que ele viu o Gil Gomes na frente, não. Não acreditei, não esperava. Com trauma. Com trauma. Ele reproduziu. Não, não. Ah, você viu a fafeza dele? Não, eu não conhecia ele do rádio. O Carioca... Não, eu vou contar a história aqui. Eu vou contar a história. Pode contar a mim, fica a vontade. O Carioca, ele... O que foi, Amanda? Ai, que cara que eu jogo tanto tanto assim. Eu não sei, eu não sei. Tá, mas deixa eu contar a história aqui. Eu quero ouvir, deixa eu contar a história aqui. Agora eu quero ouvir também. Chato. Você tem alguma história pra contar? Eu não conheço. Tá amarga, mano. Eu tô chato. Eu também não sei a história do Carioca. A volta tá adorando. O Carioca, o Carioca... É assim mesmo. É muito bravo. Ele era muito pequeno. Aí o pai dele ligou no SBT no Rio. Ele ligou a televisão. O Aqui Agora. O Aqui Agora. O Aqui Agora. O Aqui Agora é que ano é? 89, 88. É, anos 80. É, é, é. É, anos 80. Final dos anos 80. Final dos anos 80. É. E lá estava a couve no seu quarto. Molequinho. É. Né, sei lá, 12 anos, 13 anos de idade. E no garoto. Do nada entra um cara falando assim. Quinta-feira. Eu falei, que porra. Não, como é que é? Que esse cara? Paulinha. Uma menina. Eu falei, que isso, cara? Que esse cara? Cara, porque no Rio não tinha o Gil Gomes no rádio. Não tinha do rádio. Eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. E eu fiquei horrorizado com aquilo. Você ficou impressionado. Com a voz dele, o jeito que fazia a reportagem. Isso, te mato. Disse a menina. Fiquei, ué. Eu fiquei encanado com aquele cara. Aí eu tentava fazer a voz e eu não conseguia. E aí o que ele fazia? A técnica que ele usava. Ele ia. Ele ia. Porque é um cara simples. Carioca é um cara simples. É verdade. Sou mega simples. Lá do... Como é que chama? São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo. Então não é um garoto... Não é um garotinho iPod. Não é. Não. Entendeu? Agora é. Não era. Não é garotinho iPod, não. É. Por isso que eu gosto dele. Geração agenda, lembra? Aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Então o que o carioca fazia? Não tendo iPod, não tinha nada? É. Como é que ele fazia a técnica dele? Ele pegava o... A mangueira. Jardim. Toda pessoa tem uma mangueira. Toda. Você dá risada. Eu tenho. Você dá risada. Ele pegava a mangueira da casa dele. Aquela mangueirona. Jardim. De jardim. Como ela tá... Ela tá enrolada sempre. Se você tirar uma parte da torneira, colocar no ouvido e falar aqui, há um retardo. Há um belo delay. É. E lá ele ia testar a imitação. Ele se ouvia. É. Diz-se. Diz-se. Ah, vou ficando bom. Mas pode ser gravado. Amanhã. Amanhã. Agora, você sabe que eu fico imaginando? Completamente. O que eu fico imaginando são os pais vendo o filho. Não, é. O filho já meio carequinha. Completamente. Depois de minha hora eu via. Então, amanhã. Mas bom o jeito que eu encontrei. Acho que o pai do pai tinha vontade de pegar a mangueira e tá aliando com a mangueira. Então, é um lugar perfeito também. Existe um lugar perfeito na sua casa para você também testar. Embaixo da cama. Exatamente uma quina de banheiro. É. Você fala no meio, ela rebate e vem certinho. É bom, é bom. É bom, não é? Frente à parede também. Quina de banheiro. Agora, Lucas, eu quero saber de você. De você. Como é que você fez a primeira imitação e o que levou você a ser o imitador? Pô, cara. A primeira imitação que eu fiz, eu acho que eu tinha uns três anos. Ah. Porque, sem brincadeira, porque eu ficava assistindo muita TV, né? Minha mãe tava trabalhando e tal. Vitor Xuxa. E eu adorava... Não. Foi o que eu pensei. Eu adorava o... Olimpíadas do Faustão. Tinha aqueles caras tomando bolada. A ponta em que o Rio que cai. Exatamente. Essa daí. Eu rachava o bico, né? Porque eu era pequenininho. E aí chegou ao ponto, tipo, de ser o Barney da minha época, assim. Porque minha mãe gravou e todo dia eu assistia a mesma fita da ponte do Rio que cai lá. E os caras tomavam bolada e eu dava risada. E eu gostava muito do Faustão. Aí uma vez eu tava tomando banho na banheirinha, no banheiro, assim, aquelas de plástico. Aí eu sei que eu tava mexendo. Aí, bum, aí virou. Você caiu de três metros. Aí eu caí, aí eu pequenininho. Falei, ô, louco meu. Aí, pô. Nossa. Foi um começo, né? E você lembra disso? Aí depois eu sei que me pega. Um neném falando, ô, louco, 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 louco. Mais do que nunca, né, verdade? É, aí, ó. Você sabe, você sabe que nós estamos com uma ideia. É o Faustão com gás velha, né? Olha lá o caminho. Olha lá o caminho. É um bebezinho, é. Você sabe que nós estamos com uma ideia? Bebezimitadores, é um bom concurso. É uma ideia muito, muito ousada. É bastante ousada. É, as ideias muito ousadas a gente não deve fazer porque as pessoas não entendem. Nós não tô preparada pra isso. A gente quer fazer... Não, não tá preparada. O mundo... É vanguarda demais. É muito vanguarda. A gente quer fazer uma promoção, mas tá todo mundo contra. Qual que é? Que é falar três palavras, mas não é pra imitar. Você vai saber quem que é essa pessoa. Como assim? É uma grande promoção nacional. São três palavras. Você sabe qual é. São três palavras que a gente vai falar, mas ninguém... Você vai saber quem é a pessoa. Só que você não é... Você vai ficar só voz. Não, você tem que fazer de um jeito especial. É o jeito, não é imitação. Tipo eu falar... Não é que nem lá. Lá no programa da Ana Hickman, é o cara que mais... O mais perfeito imitador. O nosso é o jeito do cara. Eu vou falar as três... Qualquer palavra. Você vai falar as três palavras. Não. Por favor. Ó a engasgada aqui. Não, não. Por favor. Vai, Bob. Vai, Bob. Não, por favor. Vai, por favor. Você faz por favor. Não, não. Vai, Bob. Vai você. Não, são três palavras. Vai você primeiro. Não, eu não vou. Vai você primeiro. Eu nem sei. Eu nem... Vai, Edu. Não, vai você primeiro. Vai, Bob. É que você sabe qual é a Eva Silva. Não, por favor. Então escreve pra mim. Não, você sabe. Escreve pra mim. Escreve pra mim. Não, você sabe. Você esqueceu também. Esqueci. Então eu esqueci. Acabou a promoção? Corta o microfone e fala. Corta o microfone e fala. Não, não vou cortar. Vamos lembrar agora aqui. Pra que eu vou cortar do ouvinte? Eu esqueci mesmo, juro. Ai, gente. Vindo. Ah, tá. Tá. Foi, foi. Foi, lembrei. Lembrei, lembrei. Você lembrou? Agora lembrei. Agora lembrei. Mas tem que falar daquele jeito. Tem que falar de um jeito só seu. Ah lá, presta atenção. Linda gracinha. Bárbaro, não. É. Dá pra matar quem é. Na hora. Então, eu vou fazer... Linda gracinha. Olha, tá saindo o olho pra fora. Bárbaro, não. Então, eu já não tenho a mãe. Eu vou tentar a minha. Nossa. Tudo, faz tudo. É lindo. Lindo. Linda. Eu não entendi essa promoção. Cara, dá pra entender fácil. Hoje não dá pra entender. Chegue. É lindo gracinha. Bárbaro, não. É. E aí? É o melhor lindo gracinha bárbaro, não. Faz o seu. Vamos ver se você faz bem. Mas tem que dizer que é só voz? Não, tem que ser. Não, tem que ser. Tem que ser um lindo gracinha bárbaro, não. Muito sensacional. Ah, é difícil. É muito difícil. Eu não sei. Deixa eu pensar. Posso fazer de novo? Pode, pode. Pode. Ih! Ih! Lindo gracinha. Bárbaro, não. Muito bom. Ah, não dá pra superar isso. Muito bom. Ah, lógico que dá. Você tem que achar um jeito mais sensacional de falar. Lindo gracinha. Bárbaro, não. Ó, eu já mudei. Já mudou, já mudou. Ó, o meu, o bolê, ó. Já mudou. Ó, o bolê aqui, ó. Bárbaro, não. Eu tenho um, tem um. Bárbaro, não. Eu tenho um, tem um. Entendi. É muito... Bárbaro, não. Vocês estão muito loucos, velho. Nada, que é isso. Por que é louco? Ele entendeu a promoção. Ele entendeu. Claro que eu entendi. Eu falei, eu falei. Só as variantes do bárbaro. Entendi, entendeu? Você sabe quem passou pro outro tóxico, né? Bom, então vamos lá. Por que, pô? Vocês estão completamente... Ué, faz um lendo gracinha. Eu não sei fazer isso. A pessoa sai criticando. É o bárbaro, não. O que que tem a ver? Como tem a ver? Qual que é a promoção, então? Não entendi até agora. Ele fala bárbaro, não. Não, não é. Bárbaro, não. Você não ganha a promoção, pronto. Não, eu não falei bárbaro, não. É o jeito. Sim, é o bárbaro, não. Que jeito, é o jeito. É o jeito. Você não entende. Você só tem... Ah, entendi, tá. Vou imitar o Silvio Santos. Ah, mas francamente. Você não entendeu, né? Não, não fala francamente. É muito, é muito difícil. Sim, da gracinha, bárbaro, não. Entendeu, entendeu. Não, mas tem que melhorar. Tem que ser lindo. É difícil, mas vamos lá. É difícil pra cá, hein? Linda, gracinha, bárbaro, não. É bom. É bom. Adeus. Vamos tentar agora. É. Lázaro Lávio. Aí sim. Linda, gracinha, bárbaro, não. É uma vertente. Foi uma coisa marroca. É. Ai, não tô entendendo. É difícil você superar, porque tem um que foi pra você. Quem foi o melhor? Linda, gracinha, bárbaro, não. O Bovilho. O Bovilho. Muito obrigado. O Bovilho ganharia o concurso. Mas é muito pessoal. Na minha opinião. É, opinião pessoal. Não existe unanimidade. Na minha opinião, carioca. Carioca. E pra você, meu querido Lucas. Quem que você achou melhor? O Bovilho, Bovilho. O Bovilho. Bovilho. Obrigado. Você, você é o melhor. Boa linda, gracinha, bárbaro, não. Mas aí, meu querido Lucas, desculpa que nós perdemos aqui. Aí você caiu na banheira e você falou, o louco bicho. Aí você caiu na banheira, o louco bicho. A louca bicho. Daí, continuei estudando. Aí você continua imitando. Não, mas a primeira que você fez no colégio, você falou, pô, dá pra eu... Ah, eu fazia bastante o pessoal do Pânico mesmo, o Zé Fofinho, que tinha... Porque antes de aparecer na TV, eu escutava no rádio, né? Certo. Daí, eu fazia o Mendigo. O Zé Fofinho era o... O Zé Fofinho era o menino lá, Dani. O Vinícius. É, então, mas era o menino. É o doente. Doente. Oi, Emílio. Eu tô com saudade. De quem que você tá com saudade, Zé? De todo mundo, né, pô? Faz tempo. Eu era muito feliz nessa época. É, ele tinha lá, ó... A tia Jane. Roberto Marinho. Mas esse cara era uma fita... Era uma fita do vesgo. Do vesgo, é. Era uma fita do vesgo do menino lá de Itaí Andu. Sim, sim. E aí o mendigo... Mas você conhece o primeiro mendigo? O primeiro mendigo? Não, não. Não é essa voz. Não era essa voz. Eu faço aqui, Emílio, se quiser. Faz o primeiro mendigo. Meu nome de André, eu acho que legal, legal, pela ordem. Esse é o meu favorito. Esse é o primeiro mendigo. Sim, sim, sim. É legal, legal, certinho, pela ordem. Gretchen? Gretchen? Tô bom, velho. Que morava aqui, que ficava... Não, Leonardo. Não, não. Que ficava aqui embaixo na Paulista. É verdade. É, 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 é. Legal, legal, certinho, 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 pela ordem. Ah, esse é o segundo. Era assim. Legal, certinho, pela ordem, pela ordem. Era assim. É, era o mendigo da filha. Vamos embora, Gretchen? Isso. Aí veio o segundo, que é o Alexandre. Eu amo esse. Com outra pessoa. Esse é o primeiro. É o primeiro, esse. O segundo já é o... Como é que é o segundo, né? Assim. Ah, Índia? É. Vocês vão dar um real aí pra imitar o bagulho. Não, não, esse é o último. Não, esse é o bagulho. É a versão definitiva do mendigo, essa. Então, esse é o mendigo que tá até hoje. Acho que o segundo é aquele que falava assim. Ele falava umas vezes uma coisa. E aí você via lá, imitava, ouvia no rádio e pegava a imitação do rádio. O que mais você faz? Então, desde pequenininho eu fazia o Silvio também, que eu adorava o Silvio. O Lombardi. O Silvio é do Faz Meio também. Faz o Silvio aí. Olha só, olha. Tô rouco hoje. É isso aí, patrão. Esse é o Lombardi. Mas quais são os números da TLC da Lombardi? Um, três, vinte e quatro. Que é a sua idade, patrão. O Lombardi morreu. E me fala, e o Silvio Santos você faz? Eu faço mais ou menos. Aí, aí, aí. Vai pra lá. Coitado. Eu gosto do Silvio sério, Emílio. Do Silvio Santos sério? Gosto muito do Silvio sério. Como é que é o Silvio sério? Porque todo mundo faz do Silvio muito alegre. Feliz. É verdade, é verdade. Eu tento imaginar o Silvio Santos conversando com você. Eu acho que é mais legal. Como é que você tá? Tudo bem? Não, ele não faz a voz. Ele não faz a língua. Ele não faz. Essa voz eu tô... Eu já conversei com o Silvio. Tudo bem? Dois minutos eu conversei com o Silvio Santos. Na minha vida. Eu tive o prazer de um minuto conversar com o Silvio Santos. E ele é muito... Muito sério. Muito sério. Mas é verdade você lá de São Gonçalo? Tá certo. Eu sou de Niterói. Eu trabalhei lá os doze anos, mais ou menos. Eu trabalhava numa banqueta lá. Ele fala assim, super tranquilo. Sereno. Você já tá há bastante tempo no rádio, né? Eu tô, Silvio. É verdade. Ele fala assim? Eu tô. Tô. Você tá mais... Falar com o Tuto? Você trabalhou com o Tuto há quantos anos? Ah, tô há bastante tempo lá, Silvio. Verdade. Você trabalhou doze anos. Mas a gente quando fala com o Silvio também é porque você é sério. Você vai com medo. Eu tô muito sério. Não é? Mas ele fala assim. Ô, Amanda, você conversou no rádio? Você já conversou no rádio? É. É, no rádio. Verdade. Que coisa, né? Eu me lembro que eu trabalhava aqui na Vila Guilherme. Ele fala assim. E foram 20 anos na Vila Guilherme. Mas é verdade, é verdade. Porque todo mundo imita o Silvio, parece que ele fumou alguma coisa. Tem que ver lá com o pessoal do comercial porque não pode ficar três anos com esse faturamento baixo. Temos que mudar o SBT, temos que planejar fazer o melhor. O melhor para o SBT, não é verdade? Esse deve ser o Silvio Santos. Que é o conversando. É. Que é o louco. É. Né? Todo mundo vai. Mas olha só. Não, mas isso é ele no palco. No palco. Mas o Silvio conversando é assim. É. Mas ninguém me desvita. O Silvio é muito triste. Ele é. Ele é muito sério. Ninguém conversa com o Silvio. Ele é muito triste. Ele é sereno. Eu gostaria de um pão de quiche. Ele não fala assim. Vem pra cá, me traz uma torrada. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. A torrada tá pronta? A torrada tá pronta? Muito bom. E aí, o que mais que você faz? Imitação. No colégio, o que você fazia lá? Ah, eu fazia o netinho, né, mano? É isso aí, rapaziadinha. O negócio é o seguinte. O que o negrão aqui é da pegada. Você tá entendendo? E fazia... Deixa eu ver. Eu faço um monte aí. E nesse programa, o que você só fez... O Gugu é verdade, o Gugu. O Gugu é bom. Batalha de 100, sim! Parece um vídeo. O Gugu é bom. E o Gugu, pessoalmente, também é triste. É quietinho? É o André comentando matéria. É o André. A sua matéria tá muito boa, viu? Eu tô assim, a voz. Eu vi ele, você viu que coisa do seu netinho. Eu falei com o Albero. Ele falou, é? O Albero fez uma matéria maravilhosa. É. Muito boa a matéria. É, mas não tá boa. Não tá, porque eu não sei. Não tá boa. Eu não sei imitar o Gugu. E o Gugu, você fazia no colégio. Tudo isso, você fazia no colégio. É, não é bom. Então, mas usina, usina, você só fez usina lá? Ou não, nesse concurso? No programa, no programa, eu fiz usina, fiz o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. E como é que você fazia o texto? Porque tem que ter um, tinha que ser uma apresentação lá, né? Tinha, então, isso aí que pegou, cara. O que pegou é que você não tem, você não tem, quantos anos você tem? 22. 22. Molequinho. É molequinho. Então, aí, essa parte do texto, inclusive, a última vez que eu fui lá, como eu ia fazer só usina, não tinha como, falando um monte de coisa mesmo, porque usina ficava quieto, dormia, né? Daí, eu falei, escrevi umas perguntas, assim, e aí fiz um, tipo, um tete-a-tete. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco ele vai fazer o Zina. Vamos entrevistar o Zina, mano. Vamos entrevistar o Zina. Topo! Você topa, Zina. Vamos cair pra dentro, Carioca. Vamos. É muito nervoso. Vamos. Vamos. Topo. A banda tá amando. E é bravo. E é muito nervoso. O Zina, e o Corinthians, Zina? O Corinthians agora vai, né? Agora foi o Lietson, o Ronaldo Salfora, mas tá trazendo um monte de cara aí pro Corinthians. Vai humilhar todo mundo aí. Não vai dar pro cheiro não, mano. Ai, que medo. É o Zina. Muito legal, muito legal. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou tocar uma música. Mande a sua pergunta. Então, hoje estamos aqui com o Lucas Laranjeira, aqui na programação da Jovem Pan. E você, sinceramente, no Twitter, acha muito boa a promoção? Vinda garfinha, maravilha, como que é? Maravilha, meu amigo. Vinda garfinha, bárbaro. 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 Essa é boa. Essa é muito boa. Vamos ver, deixa aqui. Vai lá. Por favor. Essa é boa. Pode ir pra música depois? Vai pra música direto. Vai pra música direto. Eita gachinha, bárbaro, não. É com um time stretch. É com um time stretch. Quase raspou. Muito boa essa aí. Ó, pro cara tá vermelho. Deixa eu ver a sua. Vai lá. Não, precisa fazer preparação. Vai. Fazer com a voz de zina? Não, não. Você precisa fazer preparação. Não. Não é uma imitação. Ah, não é uma imitação, é verdade. Aí que tá. É o jeito de falar. É o jeito de falar. Eu não sei por que vocês voltaram nisso. Eu não sei por que vocês voltaram nisso. Eu posso tentar. Não sei por que vocês voltaram. Eu posso tentar. Tá vendo? Vocês xingaram, agora vocês gostaram. Me xingaram, gente. Lindo grafinho. Não, sabe por quê? Aí que tá. Você tá querendo fazer a verídica. Você tá querendo fazer graça. Você tá querendo fazer gracinha. Não pode. Lindo gracinha, bárbaro, não. Pode? É ruim. Por que você não tá soltando? Isso não vem da alma. Exatamente. O lindo gracinha, bárbaro, não. Tem que vir da alma. Tem que vir do pescoço. É o diafragma. Tem que vir do pescoço. Gracinha, bárbaro, não. É porque você precisa pronunciar essas palavras. Com uma verdade. Com uma verdade. Com uma verdade. É uma sólida. Ser lindo, gracinha e bárbaro, não. Então é uma coisa muito forte. É além, é além. É além. Tem que buscar uma memória e você sabe de que é lindo, bárbaro. Eu sei imitar o Gabiru muito bem. O Gabiru? O Gabiru? Muito bem, muito bem. Na vinheta, se embora é borroida. Quero ver se fazemos. Se embora é borroida. Posso fazer? Vai lá, faz aí. Vai lá, vamos lá, faz aí. Três, dois, um. Não, só fazer três, dois, um. Vai pro vídeo. Vai lá. Se embora é borroida. Muito bom. Essa é a gravação. Nossa, igual. A gravação. É igual. É que o Gabiru, é que o Gabiru... É médio pra caramba. Caraca, Gabiru. Mas o Gabiru não é conhecido. E a risada do Gabiru, você consegue fazer? Consigo. Vai lá, vamos ver. Faz aí. Muito bom. Isso é um grito. Conversando com você. Excelente, imitador. Gabiru conversando com o Emílio. Então vai lá. E aí, Gabiru, tudo bem? Tudo bom, Dery? Se a minha famosa hoje, Dery? Uau. É igualzinho. É igual. Como é que você faz isso, velho? Caramba. Muito bom. É, pedi agora pouco. Como é que você faz isso? Como é que falou macaco? Tô pezinho. É, macaco. Ô, macaco. Sai daí, macaco. É igual. É igual. É igual. É igual. É igual. Você pegou, mesmo. Pegou, mesmo. Mas pegou na veia. Vamos falar com o Lucas aqui, ó. Se embora, morroia. Olha lá. O Lucas tá conversando com a gente e ele que fez lá o melhor do Brasil. É, tão pedindo muito usina aqui, Miriam. Os caras tão loucos pra ver usina. Quem que tá pedindo aí? Mas o Rodrigo Guti quer saber o seguinte. Pergunte pro Laranjeira o que ele tá achando das pessoas que estão se achando muito por causa dessa onda de stand-up. Ah, sei lá. Cada um nasceu, cara. A negada tá se achando muito por causa. Ah, eu faço stand-up. É verdade, é verdade. Ah, eu faço stand-up. Já te oferecei no propósito. Vai, faz um show, entra pro meu grupo, etc. Ah, me chamaram pra ir num bar aí. Só que eu nem fui, não. Não vai me chamar. Mas é, o pessoal tá se achando mesmo. Porque tanto nas eliminatórias lá, no começo tinha muita gente, né? Aí o cara chegava, tem a minha peça e tal. Eu falei, poxa, que bom, hein? Aí teve um que falou assim, ah, você se inscreveu? Eu falei assim, ah, me inscrevi, né? Aí o cara, ah, então porque eu tô aqui, porque alguém da produção me indicou, né? Porque o pessoal da produção pode indicar alguém aí e tal. Aí eu falei assim, pô, mas você tá na produção, a produção te indicou, você tá no mesmo lugar que eu aqui. Então a Ana Hickman que me indicou, né? Que é ela que falou pra eu me inscrever na TV. E tudo sai fora, esse cara. Ficou, ficaram muito poucos, né? É isso aí, bicho. Mas você não faz stand-up porque você não gosta, você tem dificuldade de escrever, como é que é? É. O problema é eu escrever, a piada e o texto. Ouvir o tempo, você não sabe escrever, não faz. Bicha, para de atacar a piba. Ela chegou chorando em casa ontem por conta da história do Sérginho. Não, não vai ficar lembrando do Sérginho. Você foi almoçar com o Sérginho. Para com essa história. Já foi. Não tem nada a ver. Outra coisa, Amanda, fica na sua que você nunca foi no meu show. Você vai no meu show, aí sim você critica. Enquanto isso, fica na sua. Tá só chorando a minha filhinha que chela. Ô, louco, bicho. Brincou, bicho. Brincou, bicho. Brincou, bicho. Brincou, bicho. Puta, é igual, bicho. É impressionante. É impressionante. Mas também tem uma coisa, né? Não apareceu nenhum zina para te desafiar. Porque o negócio, o negócio também é o desafio dos humoristas. É. Você sabe um fato curioso? Porque não é fácil também, né? Não é? O que mata as coisas é a comparação que fazem. E todo mundo gosta muito de comparar. Porque até 11 anos, até 11 anos de idade, todos são artistas. Ah, é? Não é? Falei sua boca. Não, porque eu gosto da teoria do Emílio. Eu presto muita atenção, porque eu tenho... Não é só que critica, ele ensina. Quando você é criança, todo mundo é artista. Ninguém fala para você, você é ruim ou você é bom. A partir do momento que o cara chega e fala, puta, não faz isso aí não, cara. Vai fazer outra coisa. Já te dá uma broxada. É verdade. Todo mundo tem potencial até 11 anos. Faixãozinho para vizinho, apatia. Eu tomei um mega escolar com 16 anos, por exemplo. No rádio. Eu fazia curso de rádio, eu fui na Bandeirantes AM lá no Rio e tal. Fazer lá o... Estava fazendo parte do curso, tinha que ir lá na rádio, conhecer, gravar e tal, né? Afinal de contas, é um curso de rádio. Aí o cara virou para mim e falou assim, arrogantão no horário. Desligou e falou assim, tu quer trabalhar em rádio, moleque? Eu falei, quero. Gosto muito. Tontão, fala para mim, um tigre, dois tigres, três tigres. Um tigres, 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 tigres. Sai, nunca você vai trabalhar no rádio. Pode ir embora. Falou assim para mim, mandou ir embora. E mandou ir embora, mandou ir embora. Muito bem. Ó, é o seguinte, eu queria... Ah, tem um ursinho gente fina também. É, ursinho gente fina. Sim, sim. Mas bota a cabeça. Tem dois. Hoje tem dois. Muito bom. Não é verdade? O cara não faz, ele ficou triste. Não, pegou mal. Ele não faz para derrubar a coitada. É, igual. Ele falou que tem dois. Mas ele imita melhor. Ele mesmo. Você imita você mesmo melhor que ele? De ursinho? É, faz ursinho. Eu acho que imita. Não, ele imita muito bem. Vamos ver, duelo de ursinhos. Vai. Oi, gente. É, ele imita melhor eu que ele. Quem é mais imitado, ursinho? Não, faz ursinho. Agora você não consegue. Foi desafiado. Oi, gente. Não, não. Não é. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. É medo. É medo. Eu tô grávido. Vai, Lucas. Faz a... Não, pera aí. Pera aí. Faz a... Faz aí. Sim, sim. Eu estou grávido. Eu queria tocar bongos. E tá imitando melhor que eu. Tá imitando melhor que o original, Fábio. Cara, ficou triste. Oi, gente. Você tá rouco. Você tá rouco. Não, ele se perdeu. Oi. Eu não sei fazer mais. Oi, gente. Faz direito, velho. Faz animado, velho. Eu vou fazer pior. Eu sei, você. Oi, gente. Faz animado. Oi, tá bom. Oi, ó. Quer ver, faz isso aí, ó. Oi, é mesmo. Eu sou grávido. Oi. Oi, Emílio. Oi, gente. Oi. Tudo bem com você? Ah, agora... Oi. Aê. Oi. Oi. Emílio. Emílio. Tudo bem com você? Eu tô triste. Oi, gente. Eu tô triste. Oi, gente. Eu tô triste. Eu tô triste. Estou feliz. Estou muito feliz. Por quê? Por causa. Oi. Oi. Gente. Não, mas agora... Como é que é o seu? Emílio. Oi. Emílio. Ela tá com um catarro na garganta, velho. Que horror, irmão. Emílio. Tá muito bom. Imita a bola. Oi. Bola é no Emílio. Eu quero ver se é imitar o seu. Eu imito, ó. Oi. Oi. Oi, bola. Oi. Eu não saio. Tudo bem. Não consigo. Desesperado. É mesmo. Bota com dor de barriga. É o seguinte. Agora, agora, meu querido Laranjeira. Peraí. Renato Laranjeira. Lucas Laranjeira. Você é um cara muito bom e vai... Se você pegar, você vai... Vai fazer sucesso. Pô, o cara não tem a mesma... Bratinho. Começou a brincadeira, né? Eu quero ver agora você fazer o lindo... Ingracinho. 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 Isso é que eu quero. Lindo, gracinho. Ingracinho. 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 É muito difícil. Porque não é uma imitação, né? Não é um jeito. É um estado de espírito. É uma forma. Vamos ver. Vou dar um tempo pra você imitar aqui. Peraí, geleia do inferno. Ah, você não viu? Desafinado. Ele vai fazer do jeito dele. O lindo, gracinha, bárbaro, não? Ah, tá. Lindo. Lindo, gracinha, bárbaro, não? Bom, não sei. Não sei. Tá faltando laboratório aí. Porque isso, tem um, tem um lindo, gracinha, bárbaro, não, que toca o seu coração. Pode reparar, não são todos. Vê se não tocou. Não saiu com verdade. Não sei. Quer tentar uma segunda, uma segunda vez? Vamos, vamos. Vai, vamos lá. É só dar a sua, a sua versão pra bagaça. Lindo, gracinha, bárbaro, não? Olha, tá dando uma vida. Melhorou pra cacete. Ele fez o... Tem, ó. Você vê, ó. Tem outro. É aquela maquininha do dentista. Então, ó, ó. Faz lá, ó. É o quê? É o diferencial dele, é o... Gracinha. É, eu gostei do gracinha. Então, aí ele já descobriu uma nova maneira de fazer, ó. Uma nova inflexão. Até então, qual tínhamos nesse momento? Aqueles... O meu? É, faz aí, Edu. Eita, gracinha, bárbaro, não? Você roubou esse final meu. Mudou, mudou, mudou. Eita, gracinha, bárbaro, não? Mudou, mudou. Agora, ó o gracinha dele, como é totalmente diferente. Lindo, gracinha, bárbaro, não? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Oh, yes, sir. Bom, eu queria agradecer... O que foi, Amanda? O que está com essa cara? Ela não gostou, né, meu? O quê? Ela gostou do Zina. Eu gostei do Zina. Então faz o melhor. Faz o lindo, né? Ah, não sou atriz, sou nada. Tenta fazer. Eu mando um salve pra Amanda. Vamos ver o lindo, gracinha, bárbaro. Chama lá pra churro. Churro gatinho, na verdade. Vamos ver. Faz aí o lindo, gracinha, bárbaro. Ah, não sei fazer. Criticar é fácil. Isso sim. Criticar é um mole. Eu acho ele gatinho, não pensa. O que que é a vez? Estão pedindo, Emílio, já duas pessoas aqui, o Fábio Weypert e o Tadeu, pra fazer o polvilho imitar o Gabiru de novo. Não, não. É perfeito. Não, não queremos. Se embora, irmão Raida. Se embora, irmão Raida. Você tem, ó, o Twitter do Lucas, pode divulgar aqui? Pode, pode. É arroba lucas laranjeira. Você entra lá, arroba lucas laranjeira. Com G, com G. Com G. Exatamente. Laranjeira. É raro lá na hora. É, porque laranjeira é com J. Com J, é raro. É, mas eu pensei que fosse o burrão que tivesse escrito aqui, eu fiquei na minha. Então é laranjeira com G, ok? Então é o seguinte, quero agradecer a você, Lucas. Muito obrigado por você ter vindo. Sucesso e vai em frente, cara. Vai em frente, que você é bom.